As escolas da rede estadual já estão com os preparativos a todo vapor também para receber os alunos. Salas de aulas prontas, estrutura geral recebendo os últimos reparos para o início do ano letivo na rede estadual de ensino na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Na escola estadual Paulo Freire, no bairro Granduquesa, em Governador Valadares, a diretora explica que melhorias pontuais estão em fase de conclusão. Nós investimos na pintura de alguns locais, como a entrada da escola, o muro, a quadra poliesportiva dos nossos estudantes e também aqui a entrada, que realizamos a troca de todo o piso, investimento na sala dos professores, sala de informática para preparar melhor o ambiente para receber nossos servidores e estudantes. Ao todo, 1.200 alunos, divididos em 38 turmas que funcionam nos períodos da manhã e tarde, estudam na instituição. A diretora conta que os reparos eram uma necessidade buscada já há bastante tempo. Porque é o nosso ambiente, nós somos uma escola que, embora em tamanho físico bem pequena, atendemos a quase 1.200 estudantes, apenas em dois turnos. É uma comunidade muito participativa, recebemos visitas a todo o tempo. Então, preparar esse ambiente, dar um visual novo para a nossa escola, para receber a todos, é fundamental para o nosso trabalho. A diretora de pessoal da SRE, a Superintendência Regional de Ensino, explica que foi passada a todas as escolas da rede estadual uma lista de exigências a serem cumpridas até o início das aulas. Muitos itens relacionados à rede física, a questão de limpeza, de manutenção, de reparos realmente que precisam acontecer para receber os estudantes. Nós temos também os itens relacionados às questões pedagógicas, que é o planejamento, toda essa estruturação para o trabalho que vai ser desenvolvido em sala de aula com os alunos. E nós temos, encerrando hoje, a questão também da composição do quadro de pessoal das escolas. Nós temos os efetivos e, como não são em número suficiente, nós temos o processo de convocação e contratação dos profissionais para compor o quadro. Além da parte estrutural e pedagógica, a representante da SRE, em Governador Valadares, explica que aproximadamente 8 mil servidores serão contratados e convocados para as escolas de 40 cidades sob a responsabilidade da superintendência. Agora a gente faz ajustes, uma vez que a escola ficou fechada, tem aquela limpeza um pouco mais detalhada, mas assim, pelo histórico que nós temos, todas as escolas acompanham esse roteiro, que é o checklist, e fazem aí todo esse trabalho de acompanhamento. Até porque as escolas têm recebido recurso, têm recebido o apoio necessário para fazer esse trabalho.